O mercado tá tão ruim que eu não tenho ninguém pra contratar. Não, sabe o que você tinha que fazer, Roberto Dandrade? Se você tivesse 5 milhões de euros, né, que daria 30 milhões, vamos fazer a 6. Ou se eu tivesse 10, daria 60. Paga as barmitas, paga o ônibus, paga a gasolina, paga o Gil, paga o Cássio. Se você tivesse, mas como vocês não têm, e você é um dos responsáveis por não ter, aí você dá uma entrevista como essa. Sendo que, 15 dias atrás, você deu uma entrevista mentirosa, mentirosa, você e o Alessandro, que deveriam sair do Corinthians, aonde você disse que se o Corinthians tivesse dois jogadores, brigaria por títulos. Ponto, títulos, já não tem títulos. Tem título de processo, diga-se de passagem. E muitos, diga-se de passagem. Aí você tem, Paulista, você já não tem o título. Copa do Brasil, você já não tem o título. Sul-Americana, você já não tem o título. E o brasileiro, veio agora aí o Ronaldo, Giovanelli, Silvinho mito. Não, Silvinho não é mito, Ronaldo. Você é mito. Você é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Muito mais do que eu, diga-se de passagem. Silvinho não é mito. Que diga-se de passagem de novo, que é uma brincadeira, mais uma vez, uma preeleição, aonde o Silvinho, na hora de falar, ó, gente, pô, foi legal, pá, pá, pá. Não, ele dá, ele fala assim, nossa, essa diretoria que é maravilhosa. Ô, Silvinho, você sabe que o Gil deve, o Corinthians deve 11 milhões para o Gil? Você sabe que deve para o Fagner? Você sabe que deve 121 milhões para fornecedores? Você sabe que o salário de vocês, não sei se já foi pago. Até o, Paulo, o Capelano existe na Rádio Bandeirantes, que não tinha sido pago, até sexta. Hoje nós estamos segunda-feira, né? Dia 14. Hoje é dia 14. Já não pagou. Eu não sei se pagou. Você, por que você não falou isso? Essa diretoria vai pagar o salário dos meus jogadores. É assim que um grande líder faz. É assim que um cara que faz. E outra coisa, parabéns. Porque até porque, no jogo, você armou bem o time. Pum, até achei errado entrar com três volantes de novo, sendo que nenhum é volante. Só que você tem um cara que é excepcional, que é o Gabriel, que me representa como ídolo do Corinthians, que me representa como fazedor de gols, que me representa suando a camisa do Corinthians, diferentemente do Luan, que é um absurdo, diga-se de passagem, esse cara continuar jogando. Esse cara não pode mais vestir a camisa do Corinthians. E aí, um empate como esse, que se tivesse um pouquinho de jogo, um pouquinho a mais, ganhava o jogo do Palmeiras. E eu dei um empate pro Veloso ainda. Opa, aí eu ganhei paçoca. E você ganhou a paçoca. Tem a paçoca dentro da geladeira aí. Agora é o seguinte, aí a gente ficar mentindo pro torcedor, aí achar que... Não, peraí, não tá certo. Ô Gil, você tá muito mal. Alguma coisa tá acontecendo. E outra coisa, escalar o time errado do jeito que você escalou. E mais, parabéns ao Gustavo Mosquito, que esse é o cara que pelo menos tá indo pra cima, que joga, que vai pra dentro. Eu critiquei muito ele quando ele veio do Curitiba. É Curitiba ou Curitiba? Curitiba é verdade. Dane-se! Dane-se! Curitiba é o time. Curitiba, Curitiba. Qual o problema? Todo mundo... Curitiba, Curitiba. É... Go de Onsen. Vai estar... Ninguém quer... Ah, não. Mas eu não quero nem saber. Sabe? Tem coisa que não precisa ficar achando. Sabe? Tipo... E aí veio o Roberto de Andrade, uma coisa... Estapafúrdia. Sabe por quê? Porque eles continuam mentindo e continuam falando coisas que não é verdade pra você, torcedor corintiano. E aí... As contas... Tem quatro pontos, certo? Quatro pontos. Farta 41. 41. Pra não cair. Porque com esse time, me desculpa. Aonde o Gabriel é o volante e o centroavante. E o artilheiro. E o artilheiro. Aonde o Mosquito é o cara que faz... Tá jogando bem. Pô, aonde o Fábio Santos cansou no segundo tempo. Deu pra perceber isso.